Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs aposentadas de todo o Brasil. Eu sou o José Pinheiro de Oliveira. Trabalho desde os 10 anos de idade. Trabalhei na roça quando era criança. Trabalhei tudo que foi tipo de serviço. Trabalhei de ajudante de pedreiro, já tirei areia de rio e já quebrei pedra em pedreira. E sou aposentado por tempo de serviço como operador de máquinas pesadas. Eu venho aqui pedir aos senhores deputados, senadores, lá em Brasília, e principalmente a deputada Bia Kicis, que libero o 14º para os aposentados. Porque já vai para o segundo ano que a gente não pode botar uma mesa digna em casa no Natal. Porque foi antecipado o 13º e o aposentado gastou o 13º para pagar contas, pagar dívidas. Então nós estamos naquela mesma situação, sem poder comprar um presente para o neto, sem poder fazer uma ceia normal, igual a gente faz todos os anos. Então eu gostaria de pedir encarecidamente que o espírito do Natal tome conta do coração da senhora e dos senhores deputados aí em Brasília, que faça o favor de liberar esse 14º para nós. principalmente do nosso presidente, porque o senhor presidente teve muito voto de aposentado. E ultimamente a gente não tem visto o senhor falar uma palavra em prol dos aposentados. Os aposentados estão de olho. Vai vir a eleição aí, os aposentados podem direcionar muitos votos, porque tem esposa, filho, neto, sobrinho, nora, genro. Olha quanta quantidade de votos vocês estão perdendo com essa atitude. E aqueles que estão nos ajudando, porque lá nós temos alguns deputados ajudando nós na nossa causa. Esses nós estamos de olho para a gente retribuir o favor a eles, que eles estão fazendo para nós. E os senhores que estão sendo contra, infelizmente nós também vamos ter que... Então eu venho pedir os senhores, encarecidamente, que libere esse 14º salário para nós, porque tem muitos aposentados aí, muita gente que eu conheço, que ganha salário mínimo, que está passando muita necessidade. Eu, por exemplo, me aposentei ganhando 6 salários e meio. Hoje eu não ganho 3. Mas eu conheço gente que ganhava 2, ganhava 3, hoje só ganha 1. E os senhores adiantaram o 13º salário, sabendo que ia fomentar a economia, e o aposentado agora no final do ano. não vai ter nada para botar na mesa. Então eu gostaria de pedir os senhores que tivessem um pouquinho de boa vontade com os aposentados, porque os aposentados trabalharam. Os aposentados não criaram caso, não criaram problema, não fizeram quebra-quebra, não deu prejuízo ao país. O aposentado simplesmente trabalhou. Muito obrigado, desculpe o desabafo, e conto muito com a colaboração dos senhores, principalmente da senhora deputada Bia Kicis. Boa tarde.